Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, agradecer ao Papai do Céu por mais um dia, né? Dar uma saúde pra gente trabalhar. É 5 horas da manhã, já tô aqui no campo, já tô aqui na guerra, trabalhando, lutando. Tô no pão de cada dia, né? Olha aqui os bolinhos aqui, ó. Quero agradecer a cada um de vocês, segue aí o meu canal, o nosso canal, né? Muito obrigado aí por tudo. E tamo aqui, amanhecer, tá amanhecendo o dia agora, né? Tá clarinho, é 5 horas da manhã, deixa eu girar aqui a câmera, a moto tá estacionada aqui, ó. E já tá mais na luta. Então a gente tá aqui nas estacas e vamos trabalhar pessoal. Vamos trabalhar, que a gente nasceu bonito, não foi rico não. É brincadeira gente, vamos lá, vamos lá aí. Vamos trabalhar, o boinho aqui já tá de vir pra cá, ó. Bem cirmado. E é isso aí, vamos trabalhar mais um dia, né? Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, né? O importante é com a saúde, tanto que a saúde a gente corra faz do resto. Não é isso? E vamos que vamos. Não tá sendo a ferroviro de marbico. Eu tava ocupado, tava fora de casa, a gente nas coisas. E ela fez o ruído lá. Graças a Deus, né? Cada dia é mais melhor. E é isso aí pessoal. Eu vou juntar esses acesos estacas aqui, ó. Aqui, esses pau aqui nós vamos juntar esses acesos estacas hoje. Essa caçola vem aqui pra depois vingir. Essas estacas aqui, que é mó de tirar aqui do meio. Olha aqui os bois. Quando eu tiro esses bois aqui, ó. Olha esse aqui. Quando eu tiro esses bois aqui, aí, parece que é uma... Já tá batido aqui, acho que é melhor de caçar as coisas, né? Olha o boizinho aqui. Outro aqui, ó. Vou botar aqui. E aqui pessoal, é a seca que eu fiquei de mostrar pra vocês, né? A seca que eu fiz e terminei. Já tá com o dia que eu terminei. O padrão da seca aí. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Vou girar aqui a cama pra vocês verem. A seca que eu fiz. Olha aqui pessoal. Aqui é a seca que eu terminei, ó. Ficou muito boa ela, né? Um espaço muito bom, ó. Ela deve ir lá pra baixo, ó pessoal. Deve ir lá pra baixo, ó. Tá vendo? Ficou de mostrar pra vocês o serviço que eu fiz. E aqui ela só vai pra riba. Olha lá pra riba. Quatro fios de arama, ó. Ficou na medida. Essa termina já tá com o dia. Eu tô trabalhando aqui dentro de serviço. Mas a seca já tava pronta. Ficou pronta. Tá vendo, ó. Uma altura só, foi a parada. Aí ficou uma maravilha, né? Amanhecer no dia. Olha como ela tá aí, ó. Tá vendo? Aí seca que tem gado. Isso aqui não tem não. Isso aí tá reservado, ó. Olha. Aqui o gado comendo. Passando. Não sei que é daqui. Tá trabalhando. Ó. Olha que a rotina aí do todo. Comendo e bebendo água. Mais ali. Mais ali. Ó. Esse tá gordinho. Passando também só eles. Carreiro diz que vem cedinho, rapaz. Chega aqui cedo, mas ainda não chegou do lado do carreiro. Esperar um pouco. Vou juntar aqui. Ó. Aí tem gente que pensa que ele vem atrás da pessoa, né? Como que pega mais, né? Não, que achei curioso. Olha. Bem que vi o contato do passarinho. Ó. Isso é maravilhoso, né, não, gente? Mas já tem lixo acesa pra ali, ó. Tá vendo? Olha o cabocodão. Olha o cabocodão. Agora eu botei a cordinha Mandaram eu botar a cordinha dos inscritos Eu botei agora Deixa eu virar aqui a câmera pra falar Ó pessoal Agora eu botei a cordinha Eu botei a cordinha agora Aqui o chaveirinho do Flamengo Meu Mengão E aqui a chave É só com um, a outra eu guardei né Quem se perder tem a outra, não é verdade? Aí pessoal, ó Era duas chaves, né A outra era maior do que essa E o chaveiro ainda era maiorzinho do que esse aqui Brilhoso ele Aí sumiu, até hoje eu não achei em casa Mas eu tô achando que foi o Patricinho Que pegou, eu deixei Sempre eu botava ou no armário ou na estante Mas dessa vez eu acho que eu cheguei A minha peça pra fazer lá um serviço Eu acho que eu deixei na mesa, aí ele pegou né Só pode ter sido, que eu já cacei por todo canto Nunca encontrei O negócio também não serve mais não, que eu já botei a cordinha Ó, aí só ando com um agora E essa deu pra abrir Essa tampa aqui do tanque, ó Essa tampa aqui, ó Essa tampa aqui, gente, ó Não ia botar outra dessa aqui, ó Mas essa chave aqui abriu, foi bom Aí eu ando com um e outro ficou em casa E agora eu botei a cordinha, né Fica mais melhor Depois é isso aí galera Eu vou aqui fazer um serviço aqui Depois eu vou mostrar pra vocês, beleza? Sobre o meu dia a dia, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês E a pegada é essa, sempre trabalhando Dá aí Amanheceu hoje O gado aqui É isso aí, depois eu mostro mais, beleza? Vamos dar uma trabalhada por aqui Pessoal, olha o que eu achei aqui Eu tava caçando aqui Aí eu subindo aqui Aí eu vi ele mexendo rapidinho Mas eu já achei, eu achei aqui, achei Olha o que eu achei aqui, ó Isso é um ninho, eu devido vocês adivinhar de que esse ninho aqui, gente Tá vendo os quatro ovinho, ó Tá vendo? Vem passando aqui Aí eu tô na alenha aqui Aí eu voou Tá vendo que coisa linda Deixa aí nos comentários de que esse ninho Vocês que era da roça Que agora mora na cidade muito tempo Olha Quatro ovinho, ó Tá vendo? Tá cheio, chega, tá brilhando Já sem cria um passarinho já Dentro Diga de que é Tá vendo? Vai ter o rio Me feite o rio, né? Aqui, ó Vou até deixar essa rio aqui Mas não vou pegar não Uma delas Ela não se irmã, né? Dinizinho dela Coisa linda Tá vendo? E aí eu vou andando Os boi andando Tão gordo Vendo bebendo água Eu só venho Raiando Eita Acorda Maria Bonita Acorda Pra fazer o café O dia já vem Raiando E a polícia Já está de pé Acho que é assim, né? É isso, galerinha Tem que ser feliz, né? Tem que brincar Ser feliz Porque a vida é muito curta Não é isso? Vamos que Vamos embora Que bora Qual o secado que matava? Tá vendo? A gente tá trabalhando aqui Era pra esse cabo Ter um Quatro terrenos É um cabo A bonda pega Meu patrão aqui Esse cabo aqui Doas terrenos Mas também já fizemos Todo o terrenos Uma tal linda Lindo, lindo Tá o terrenos dele Olha o pesão de pau ali Coisa linda É isso aí, pessoal Vamos que Vamos, bora Que bora Pessoal Tem um ditado Que dele Brincou fogo Eu botei fogo ali Na coivara Aí nós saímos Faz outro serviço Mas olha aqui O fogo que já ia pegando O cara veio de lá Gritou Mas eu vim Olha o que era Ele tava incendiando Olha Quase passando Essa casa do mar A gente já passou um pouquinho Olha o currículo Esse galho aqui Tô aqui todo suado Olha a gente tá afirmaçando aí Depois eu vou passar E pisar de pé A gente já passou um pouquinho Olha Tá vendo Não brinco com fogo E é mesmo E é mesmo, pessoal Tá vendo que coisa Ainda tem fogo ali Meu Deus do céu Tanto que eu já apaguei Tô com as peixas ainda queimadas Aqui já de apagar fogo Olha Muito tempo fogo Nossa, cara Olha como ela tá aqui ainda Vai É assim que Vai saindo devagarzinho E vai queimando Tá vendo, pessoal Olha Tanto queimou Olha Porque o cara viu logo Tava pegando as estragas Alemão do Carreiro E ele gritou Eu vim apagar Olha Minha nossa senhora Olha por onde ele veio Vou mostrar aqui pra vocês Olha Olha Olha, pessoal De onde o fogo saiu Tá vendo Não Vou ter o fogo nessa fevar aqui Daqui ele se espalhou Aquela ali já ficou Foi aquela não Foi essa daqui Daqui ele só leste trouxe Olha Tá vendo Olha Foi andando Foi andando Olha Onde ele já ia Olha Já ia ali Ainda passou um pouco Por sacado ontem Eu não chego mais logo Né Acabei de botar o fogo Que aqui Numa secada Né Mas não foi porque Não foi porque Deixa eu fazer o serviço Eu vou te só levando Tá vendo, pessoal Com as coisas As coisas é desse jeito Quando é pra acontecer É desse jeito, pessoal Tá vendo Graças a Deus Que eu vim aqui Deu um bate bom Apaguei É mesmo Tem as pestenas do Zói Mas deu certo Eita serviço Meu Deus do céu O povo arrumou O pão de cada dia Sofre, gente Sofre, 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 sofre Né Mas é assim mesmo Não é verdade Quer fazer muito serviço Também, né Podia ter ficado aqui Até apagar O fogo Mas Quer fazer muito serviço Tudo isso aí Apagar o fogo Que tá na coivara Até queimar Aqui A farinha deixa Aqui Esse pedacinho aqui Minha Nossa Senhora Mas acho que não vem mais não Né, gente Aqui é bom Que é do mesmo dono Mas se quer ver Se eu to pastar aqui Né Se quer ver Se eu to pastar aqui Aí ia ser Ia ser bocada Eita, minha Nossa Senhora Minha luva não tá Pessoal Passar pisar ali de pé Pra apagar tudo Pessoal Graças a Deus Eu fico apagar o fogo Mas não foi fácil não Botei o fogo aqui Fumou Pra montar umas estacas ali O fogo quase apagado E o fogo Olha o que o fogo fez aí Tá vendo Foi bocada Pra apagar o fogo Bocada nas grandes Quase que eu não apago Tá vendo Brincando com o fogo A gente trabalha mais Sempre cuidados Tá vendo O vacilo que a gente deu Foi ali botar as estacas É Melou meu rosto Melou tudo Pra poder apagar Misericórdia Mas é assim mesmo A gente que trabalha Tá sujeito a tudo Ainda bem que eu controlei o fogo Olha Já passou no ponto secado Do outro homem Agora ali A bocada ia ser quente Que é de outro homem Né O pasto é difícil Ele é querer que pagasse o pasto A graça de Deus Eu consegui apagar Tá vendo Mas é assim mesmo Né Faz parte do serviço da gente Ninguém nunca tá livre não das coisas Né mesmo pessoal Minha nossa senhora Quase passa por de secado Vai Ainda esfreguei a cara no chão Estou esfregando a cara no chão Pra apagar É isso aí pessoal Agora eu vou descer ali Já aqui apagou A gente não vai mais não Não é possível Tá vendo gente Com fogo não se brinca Nada fumaça Sai fogo É isso aí Aí pessoal Acabei de chegar em casa agora Rapaz Olha como é que eu tô Pegou fogo lá Incendiou Foi rojão pra nós apagar o fogo Mas Graças a Deus Deu certo E eu apaguei Mas olha Olha aqui Vem as pestilhas Nas duas horas Pode apagar o fogo Com fogo não se brinca E é mesmo Eu disse isso aí Lá para botar fogo Umas oito horas Que ainda é meio frio né Mais umas horas Do narbuto Aí foi sair Foi ajeitar umas coisas lá O dele gritou O fogo já ia lambendo tudo Olha Negócio danado Mas já bem que eu consegui apagar Foi isso aí galera Mais um vídeo agravado Deixar aí seus comentários E aí isso aí é nóis Agora eu vou Tomar fogo né Tomar banho Se eu tomar lá Pós 10 horas da noite Então apaguei fogo né Não vou confiar muito não Vai que der errado Não é isso Valeu é nóis Tchau gente